Gente, eu já falei hoje eu vi uma troca estranha aqui a minha água além de vir para baixo ela vem para cima muito estranho primeiro eu vou mostrar aqui na frente de casa vou ter que ligar minha energia porque a minha água acabou porque eu fui ver aí eu fui ver o que está acontecendo lá aí deparei com aquele tipo de água aí eu vim pegar a câmera para gravar para vocês verem ó ó tá vendo eu vi uma brincadeira eu nunca vi né por isso que o girador não está funcionando bem pequeno de elétrica né não está funcionando além de a água vir para cima a água geralmente vem descendo assim né essa minha água não ela sobe como é que ela sobe não sei, eu nunca vi né eu não sei se é porque eu estou já estou com zozaite acho que eu não estou com zozaite ainda não eu tenho mais de 60 cortar aqui tem mais de 60 um pouquinho só né aqui ó, vou mostrar para vocês por que que a por que que a minha deleta parece que até a minha deleta está rodando para trás está desligada eu vou ligar ela aqui ó que a minha pequena deleta só que a luz não está ligada oh meu Deus do céu na volta eu ligo tá tá vendo aqui a minha água aqui ó ó lá ela tem que subir aqui claro ela não tá subindo ela só ela só tá descendo e ela tem que sair aqui ó essa água busquei lá no custodal do mundo lá onde o Judo perdeu as botas vem vem encanadinho e vai funcionar a minha deleta que ele dentro ali ó no outro vídeo eu vou passar para vocês o que que tá acontecendo com ela ela não tá conseguindo descer aqui ó ela não tá conseguindo descer essa água aqui ó eu vou descobrir por que ah velho ela não tá descendo não 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 minha água não tá descendo não ela acha que ela tá subindo pra cima olha lá ali ela tá subindo ó é estranho viu estranho viu ai meu Deus rindo chorando minha água tá subindo ai meu Deus rindo chorando minha água não tá descendo tá aí subindo ai meu Deus depois de uma dessa muitas vezes eu falo assim para as pessoas sei lá velho por que 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 você é fala umas coisas estranhas dessas você já tá caduquesa é caduquesa quem fala é o nosso Fusa Buda lá na traseira fala caduquesa hoje em dia já ele não coloca esse negócio de caduquesa não é só zait entendeu e eu não tô gostando ainda não aqui ó olha lá água ali tem água ó você pode ver que ali tem água ainda olha lá olha tá vendo ó ó tem água ainda tá ó aqui ela tá descendo ó mas lá pra casa é é ela não quer descer ela quer só subir ah meu velho rindo chorando a água só quer subir cara ó meu cachorro veio eu não consigo entender ó aqui começou a subir ó ai meu Deus minha água começou a subir aqui ó ó ó subiu aqui ó ó vê bem subiu ela não tá descendo lá não ó não sei porque que não tá descendo ó ó ó ó ó minha água não tá descendo ó ó ó ó ela não tá descendo aqui ó ela tem que descer pra esse cano aqui ó e ela não tá descendo e ela só vem lá pra cá eu tenho rapaz a minha caixa vazia lá porque a água só vem só vem só 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 sobe só quer subir ó ai meu Deus só dá estranhada no sepó aqui aqui ó você pode ver direitinho tá vendo o que eu tô falando pra você aí ó tá vendo o que eu tô falando pra você caminhago não não quer descer agora eu quero dizer por que caminhago lá de casa vem pra cima entendeu não tá aguentando tocar a minha pequena veleta não tá aguentando tocar ela só quer subir pra cima ai meu Deus ela só quer subir pra cima ai meu Deus ai meu Deus